Bom dia, boa tarde, boa noite, americano. Hoje é pauta bomba, hein, cara, porque a moto que nós esperamos a TR300 da Hauju está no Brasil, está em fase de homologação, cara. Tem lógico um negócio desse? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu recebi uma notícia de uma fonte interna da Hauju, mas antes eu quero que você dá uma olhadinha na sua inscrição aí no canal, veja se o YouTube não te desinscreveu no canal, se você nunca foi um inscrito ativo, você então faça sua inscrição para ajudar a gente a manter esse conteúdo todos os dias aqui no canal, beleza? Vamos lá, gente. A Hauju TR300 está sendo homologada no Brasil, né? Fontes internas da JTZ confirmaram esse fato e parece que a moto vem mesmo muito em breve, está lançada muito em breve e tudo isso ocorre por quê, gente? Porque a Meteor 350 tem feito um sucesso, né, estrondoso de vendas e isso faz com que o próprio concessionário da Hauju pressionasse a empresa, né, para que essa moto fosse adicionada ao portfólio da marca aqui no Brasil. Como eu disse várias vezes, né, cara, o caminho que nós temos para chegar de novas motos na categoria das 300, novas motos custom, né, 300 cilindradas ou 250 cilindradas, é exatamente o aparecimento de marcas no mercado nacional que façam com que esse mercado seja notado por outras, né? O fato é que parece que aproximadamente 500 motos virão nessa fase inicial, essas motos terão um preço promocional, que serão colocados no mercado e um preço promocional, então você que está esperando essa moto, que está aí contando os dias para ela chegar, fica ligado e tenta comprar nesse primeiro lote, porque parece que posteriormente a esse preço promocional, aí que vem a notícia meio ruim, né, cara, é que essa moto terá o preço aumentado e ela vai custar bem mais do que a Meteor 350. É a grande pergunta que fica o seguinte, será que existe mercado para essa moto em um preço muito superior ao preço da Meteor 350? Aí você tem que me dizer, né, deixe seu comentário aí, deixe sua opinião, né, e só para você relembrar, pessoal, quero falar um pouquinho sobre as especificações técnicas dessa moto, até um motor trazido aí pela Raul Ju, né, um motor ao mesmo da XCR 300, motor bicilindro, com cilindros paralelos, com capacidade de volumétrica de 298 centímetros públicos, refrigeração líquida, né, essa moto, ela gera aí, entrega ao piloto, embora tenha uma cilindrada menor do que a da Meteor 350, que são 350, né, ela tem 298, entrega ao piloto 28.8 cavalos de potência, 8.500 RPM e um torque de 2.78 quilogramas força, entregues aí ao piloto a 6.500 RPM, né. Essa moto, ela traz também, vem equipada com um câmbio de 6 velocidades, ela tem um overdrive, né, uma marcha aí a mais, para facilitar, para auxiliar na pilotagem, um modelo mais completo, ele vem equipado com bolha para a brisa, maleiros laterais, descanso, né, que é o famoso sissibar para o garupa, um banco dividido em dois, um banco para o garupa e outro banco para o piloto, né, rodas de liga LED, pneu sem câmera, freio, nas duas rodas com uma ABS de via dupla, farol em LED, lanterras em LED e tudo mais, uma moto custom completa, que com certeza absoluta, irá chegar para sacudir o mercado nacional. A grande questão é o seguinte, qual será o preço dessa moto? Eu, particularmente, acho que vem acima, né, depois desse lote promocional, vem acima aí dos 30 mil, né, qual é a expectativa do mercado para essa moto? Gente, é, né, para nós uma notícia muito boa, porque adiciona a diversidade no nosso famigerado mercado de motos, custa no Brasil, quanto mais diversidade nós tivermos, melhor, né, para que nós possamos ter opções de motos e saber onde colocar o nosso dinheiro, e com certeza uma moto dessa chegando para melhorar a categoria das custas de 300 cilindradas, nós teremos aí também, né, quem sabe a Honda não traz uma Rebel, né, 300 para competir nesse mercado, que mostra que tem um grande potencial, diferentemente dos que nos contaram a vida inteira, parece que esse mercado é extremamente, né, promissor aqui no Brasil. Beleza, pessoal, a notícia é essa, né, à medida que nós tivermos mais notícias sobre a data de lançamento, ou pelo menos, né, sobre a época de lançamento dessa moto, dessa homologação, eu te volto aí, esperamos que seja ainda nesse primeiro semestre de 2022, porque o mercado está carente desse tipo de moto, e você que quer comprar no primeiro lote, se liga aí nas próximas notícias aí, vamos falar um pouquinho mais, né, lá adiante. Um abraço, confira sua inscrição no canal, tenham todos um excelente dia, um excelente sexta-feira, notícia boa, no final de semana que chega, e daqui a pouco eu volto. Valeu!